Chiqui Chiquit Chiquita Porque a vida é sempre um carvagem A razão que eu estava lá, sempre como isso Eu fico que eu pudessei arriver Se eu disse lá, eu decidi, para os bavos Porque eu não sabia que eles estavam colocando a terra Eu já ouviu na vida que eu sei, eu vivi, eu estou sem Você está em estréis e avança o ué Tchiquitam 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 dan dan Tchiquitam 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 dan Tchiquitam 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 dan dan Tchiquitam 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 dan dan Tem de mama alas ebi tudo sa C'est peut-être parce qu'on trouve fragile Qu'on vit sans limite Quand t'as dit là ti ma fille ou là Déprimé Tu rafou a aidé y'a pas besoin ça Si j'ai dit là moi décidée Par les baroux Passa sa ve-panise On me assine la terre Où j'aimerais dans la rue que c'est où Et puis tout seul Disse d'hysterie avant c'est loin Chiqui-tah 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 Não vou me faça, não vou me importar Quê? Tidê-nos lá? Mês-te-nos no cor Quem não vai fazer isso? Ninguém vai fazer isso Um pouco menos de escurridão Quê? Tidê-nos lá? Mês-te-nos no cor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL